Amanhã, ministros ucranianos e russos se reúnem na Turquia em mais uma rodada de negociações pelo fim da guerra. No 14º dia desde a invasão, o corredor humanitário funcionou pelo segundo dia seguido. A retirada dos moradores de Irpin nos arredores de Kiev continua. Essas imagens foram feitas hoje. Ivan, que está indo buscar a família, disse que eles ficaram quatro dias sem água, luz e aquecimento nas casas, com temperaturas negativas. Caminhões da Cruz Vermelha saíram de Poutava, na região central, para levar comida, água potável e remédios para Enerrodar. Mas ao sul, onde fica a usina nuclear de Zaporizia, a região também está sob controle russo. Ônibus que levam refugiados da Grande Kiev para lugares mais seguros também estão na estrada. A movimentação de tanques e helicópteros russos aconteceu durante o cessar-fogo. Por enquanto, não houve relatos de grandes explosões. Mas o governo ucraniano afirma que houve ataques. Em Chernyiv, no norte, uma das cinco grandes cidades já ocupadas pela Rússia, os soldados começaram a limpar as áreas com minas, por conta do risco de explosões. Na importante cidade de Mariupol, onde há violentos combates, a condição de quem ficou é precária. Soldados ucranianos estão tentando orientar as pessoas a ficarem juntas em lugares fechados. O presidente Zelensky, em um dos seus pronunciamentos diários, pediu mais uma vez para que o exército russo se retire e afirmou que os ucranianos não vão se render.